É, uma coisa eu falo, olha o Saulo Dias aqui, o Matheus Pereira é um dos piores camisa 10 que eu vi no Cruzeiro, não sabe bater falta, penta, conectando o Matheus Pereira, e aí eu acho que vou discordar demais de você, porque se você acha que o Matheus Pereira não joga bola, eu tenho dó de você que deve jogar, não deve nem saber como é que chuta uma bola, se você acha que ele, o Matheus Pereira não joga nada, porque ontem, mais uma vez, é o tipo de jogador, como acontece, não vou comparar, tá gente, Cristiano Ronaldo e Messi, não, não vou descomparar isso não, Eu falo que por muitas vezes, assistindo o jogo da Juventus, do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, era sumidaço do jogo, Portugal também, o cara não fazia nada, ninguém falava o nome dele, a bola chega, do nada mano, a bola chega, o cara vai e resolve, craque por muitas vezes é isso, nem sempre vai tacar a bola conduzindo e correndo pra todos os lados não, e o Matheus Pereira tem as suas fases, que vai ser essa, de vez em quando, dependendo do estilo de jogo do time, da padrão tático, de como tá jogando, vai se apresentar muito mais, vai conduzir mais esse meio de campo ali, ou por outras vezes não, por outras vezes, uma bola que chegar nele, vai tentar encontrar um jogador, e foi o que ele fez, eu quero que o Matheus Pereira faça por todo o jogo que ele fez, pro passo do Caio Jorge ontem, tanto da pré-assistência pro Caio Jorge, como depois da própria assistência diretamente pro Caio Jorge, você não quer não, Luciano, todo jogo ele fazendo aquilo ali, pra mim tá ótimo, pra mim tá legal, o problema é que, é, aquele negócio, critica, corneta e fala agora, aí ele sai daqui, vai pro outro time, aí depois, ah, eu queria ele aqui, porque é o que acontece com a maioria dos jogadores, tô ouvindo uma galera babando um ovo danado, do centroavante e papagaio, Rafael Elias, artilheiro lá pro time, dia que ele foi, tá jogando, metendo um gol, inclusive deu entrevista aí, falando muito bem do Cruzeiro, o respeito e tal, da história, que foi a passagem dele aqui no Cruzeiro e tudo mais, considerando que a torcida gosta demais dele, e olha que não, se ele abrir o Twitter, que agora não dá dano pra vir, mas se abrir e pesquisar o nome dele, é só a galera cornetando, falando mal, é só a galera criticando, que não presta, que é lixo, que é isso e aquilo, quando apareceu o nome dele, não era nada, aí o cara sai, agora é bom jogador, então assim, tá faltando pra grande parte da torcida, como disse o Big ontem, comemorar, tá ligado, vibrar, torcer, hoje a gente, querendo ou não, nós estamos fazendo um papel aqui de torcedor, porque fica comentando, mas é o papel e trabalho nosso, mas tem muitos torcedores que às vezes não tem essa questão de ter um canal, de ter que falar, de ter que discutir, apresentar argumentos, trazer críticas, e o cara fica assim, só na rede social, só xingando, cornetando, trazendo números e números pra contestar algo, o cara não consegue comemorar mais a vitória do Cruzeiro, sabe, o cara que vai pro estádio, ele comemora, mas o que fica em casa assistindo, é já abre a internet e já começa a criticar os pontos, o cara nunca vai ter um jogo perfeito, bacana pra comemorar, então acho que tá faltando também a gente valorizar o que nós temos, né, e sempre mais, é positivo, pensar positivo, o Caio Jorge mesmo, eu vi parte da torcida nas redes sociais ontem, inclusive até eu mesmo comentei lá no post do Cruzeiro, dando a positividade pra ele, vamos lá, a galera tá fechada com C, entrou no estádio, vaias, no telão, apareceu o nome dele, a galera vaiou no estádio, mas o cara foi e correspondeu em campo, a torcida tem que cobrar, mas o jogador também tem que entender que essa cobrança que nós fazemos aqui é porque nós queremos o melhor, então o Matheus Pereira com essas críticas em cima que a torcida tem com ele, ele tem que compreender porque a gente quer o melhor que ele pode fazer, porque a gente já viu que ele faz isso, então acho que há uma compreensão, não podemos ficar aquele embate, né, de dar um embate, porque como parte da torcida e perfis do Cruzeiro na rede social percebi, achando que o time não ter feito a comemoração Viking no final, porque tá com raiva da torcida, longe disso, tem nada a ver com isso, então tem que parar de criar essas crises, parar de criar um problema e valorizar mais aquilo que tá acontecendo, como no Caio Jorge e ontem, vamos fechar com o cara, fez os gols, foi bacana, 10 jogos sem fazer gol, Cruzeiro tinha 5 jogos que não venciam no Campeonato Brasileiro, então bora comemorar, vai ter um descanso agora de 15 dias, que vai ser benéfico ao time, justamente pelos pontos que a gente falou aqui, Luciano, de desgaste físico do time do Cruzeiro, confere. Confere, Matheus Pereira ontem pra mim fez uma boa partida, porque a gente não pode normalizar aquele passe, um passe que ele tira até o peso da bola, entre a linha, quebrando ela, né, aí eu te falo, quem no futebol brasileiro contém um talento, uma capacidade de fazer um passe de infiltração desse jeito? E vamos parar com comparações de Alex, era outro time, era outro contexto, Matheus Pereira não é à toa que ele tá dentro da seleção do campeonato, isso é uma estatística, né, nacional, claro que vai oscilar, ontem mesmo o Atlético Goianiense fez uma marcação muito complicada, geralmente os times hoje marcam por setores, o Atlético Paranaense fez ontem marcação individual. E uma coisa que eu gosto muito do Matheus Pereira, até quando ele não tá bem, que aí deixa eu fazer um parênteses, é normal, exemplo, um volante, sempre vai jogar de uma forma mais regular, vai desarmar, vai pegar a bola e vai dar aquele passe de ritmo de jogo. Matheus Pereira, o que ele tem que fazer? A criação, o improviso, é muito mais difícil você estar num momento de criatividade assim, onde você tem que achar uma carta na manga, lembrando que cada vez mais o jogador vai ser melhor marcado por um sistema defensivo, então é normal ele ter esses apagões, assim como qualquer jogador do potencial dele, que joga nessa posição. Mas uma coisa, mesmo quando ele não está com esse rendimento, não falta do Matheus Pereira, que ele é um cara que nunca esconde do jogo. Porque às vezes tem um jogador que não pega na bola, hoje o cara praticamente não jogou, quando tem esse comentário você pode falar que ele não foi decisivo, mas que o Matheus Pereira não vai na direita, não vai na esquerda, não vai na saída de bola pra buscar, ele fica incomodado quando as coisas não estão acontecendo. E a situação mais clara é ver quando o time está na ausência dele, como é que perde totalmente a articulação e o poder de criação. Então a gente contextualiza também que é um cruzeiro em fase de desenvolvimento, é uma retomada de protagonismo no cenário nacional, onde a turma da frente ainda não está consolidada, porque eu não tenho dúvida nenhuma, hoje ele é o protagonista da parte de armação. A hora que outros jogadores assumirem essa responsabilidade e dividir esse peso com ele, vai aparecer até mais espaço pra ele jogar, coisa que está acontecendo com os outros. A marcação fecha nele, cabe os companheiros ao redor se movimentarem e aproveitar essa oportunidade ali. Eu vejo que a torcida critica pelo fato, às vezes igual o torcedor falou, não teve o pênalti, não bateu falta, não fez isso e aquilo, mas ele está dando o passe. No jogo retrasado, ele bateu na trave. Aí vamos um outro parêntese aqui, mil vezes o Matheus Pereira ter a humildade e o realismo de falar assim, mano, simples, eu não sou bom pra bater pênalti. Eu vou dar um exemplo, quando perguntaram pra ele a questão, por que ele não bateu no Boca Juniors? Ele falou, porque um dia antes eu perdi três no treino, então é muito melhor do que pegar uma bola ali e perder, não. Então, em favor do grupo, eu sacrifico a minha disposição ali, o meu holofote, tem um cara que faz isso melhor do que eu, eu não sou bom em tudo. Se nesse fundamento fulano é melhor, em prol do coletivo, faz você. Isso aí eu acho muito justo e eu concordo, é melhor do que ele pegar a bola ali e desperdiçar. Bruno Santos acabou de mandar um superchat falando, eu entendo, o Matheus Pereira tem passes diferenciados e ótima visão de jogo, mas precisa melhorar o escanteio, chamar uma responsabilidade na bola parada, pois tem jogos que poderão ser decididos nesses detalhes. Bom, eu entendo, eu entendo essa crítica da torcida, porque quando a gente fala de camisa 10, maior investimento e tal, os caras querem assim, eu não tenho que fazer tudo, eu faço tudo e ser o bom em tudo que faz. Mas é como a gente está comentando aqui, que bom que tem essa autoavaliação do próprio jogador de entender, pô, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo e está tudo bem, está tudo bem. Se ele estiver contribuindo com o Cruzeiro nos passes, nas assistências, na movimentação do jogo, em gols e tudo mais, já está ótimo, porque eu acho que o objetivo do futebol é principalmente esse. Eu entendo que o torcedor quer sempre mais do Matheus Pereira e isso é legal, a gente está sempre querendo necessitar essa fome, esse desejo de ter muito mais, mas a gente tem que entender limites dentro de um atleta e tem característica de jogo também. E a gente sabe que pode acontecer isso, e é o ponto que às vezes é a fase também. Então vamos ter calma e não vamos estressar muito com o nosso MP10, o craque do Cruzeiro, o craque do Campeonato Brasileiro, ainda continua sendo. É engraçado porque o Matheus Pereira deu uma assistência do caralho para o Caio Jorge nesse jogo e você vê essas páginas de futebol nacional, só compartilham e admiram ele babando. Aí você vai ver, do Cruzeiro mesmo ninguém faz, entendeu? Então isso é págino demais, eu acho isso págino, mano. Mas isso aí é uma minoria, vou te dar um exemplo ali, só que a minoria hoje em dia em tudo é o que faz mais barulho. Matheus Pereira, ele já foi protagonista, eleito como o melhor jogador brasileiro do futebol inglês. Para quem não sabe, o futebol inglês é a liga mais competitiva do mundo, ou seja, ele já destacou na primeira linha do futebol mundial. Claro que joga muito, mas é claro também que o Matheus Pereira pode entregar mais e vai. Vou te dar um exemplo, pega o Matheus Pereira em um time totalmente estruturado, consolidado, um Flamengo da vida ali no auge, ia deitar e rolar. Outra coisa, enquanto o Cruzeiro estava bem organizado, meio certo, estava dando destaque. O problema é que o Cruzeiro começou a perder peças importantes, principalmente da parte que complementa o Matheus Pereira, que é o ataque. O Gabriel Verão vinha melhorando nessa parte, pelo lado central para a direita nesse ataque do Cruzeiro, e o Arthur Gomes vinha sendo um cara importante do lado esquerdo. Não estou falando se você gosta ou não desse jogador, estou falando de números, estavam entregando em números, gols e assistências ao time do Cruzeiro. E aí começa a perder esses jogadores. O Rafa Silva está fora, o Rafael Papagaio foi vendido, um machucou, o outro está para sair. O Lautaro nesse jogo agora acabou não indo para o desgaste também. Então assim, peças que complementam o Matheus Pereira estão nesse vai ou não vem. Então depende às vezes dessa aproximação de algum meia estar junto com ele, dos laterais subirem e outros jogadores. Esse jogo especificamente do Atlético-Guaniense, tivemos um Barreal jogando no sacrifício, deu para perceber isso, né? Não tivemos o Lautaro jogando, o Dineno acabou já tendo essa contusão, só volta para o ano que vem. Então são pontos a serem observados, né? Que cada vez mais eu acho que pode melhorar, mas a gente vive nessa transição o tempo inteiro. Eu não consigo ver alguns outros times que estão acima do Cruzeiro, tanta transição assim. O Fortaleza, por exemplo, que estava nos destaques, o Botafogo, eu vejo que eles conseguem estar nessa parte física, nessa parte desse controle do grupo, mais bem solidário do que o Cruzeiro, que ainda está vivendo muita transição, com chegada de muitos atletas, com contusões e tudo mais. Duas coisas importantes que você falou. Lá atrás, nem Cristiano Ronaldo e Messi conseguem ser protagonista todo o jogo e o tempo inteiro durante a partida, ok? Segundo, acredito que lá em cima do campeonato ali onde nós estamos, nenhum time, vejo, tem tanta necessidade de um jogador igual o Matheus Pereira. Podem observar, entre aspas, na parte ofensiva, qual time me cita qual jogador é tão dependente dele como o Cruzeiro está do Matheus Pereira. Porque quando o Matheus Pereira não joga, igual esses últimos dias aí que ele foi poupado, é horrorosa a parte de criação do Cruzeiro. Então, alguns jogadores assumindo essa responsabilidade, alivia isso aí para ele também, né?